Olá pessoal sejam todos bem vindos ao canal Bill Games. O vídeo de hoje é um teste Benchmark desse processador AMD Ryzen. Vou abrir aqui o CPU-Z para mostrar as informações desse processador. Bom nessa parte eu estou mostrando as informações do processador, o modelo, as tecnologias, a frequência de clock, o cache, tá pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês a informação da placa-mãe, o fabricante, o modelo, tudo certinho aqui para vocês compararem. Agora pessoal vou mostrar as informações da memória, a capacidade e as frequências de operação. Agora nessa outra aba pessoal, tem o fabricante da memória, o fabricante do chip da memória e outras especificações da memória. E agora nessa outra aba conforme o próprio nome diz, Graphics, o chip gráfico, tá bom pessoal? Bom pessoal, agora para fazer o teste de performance, eu vou fazer o teste de benchmark com o programa chamado Cinebench, tá? E essa aqui é a versão R15. Vou iniciar agora aqui um teste de OpenGL, tá? Um teste de performance gráfica. E aí Agora que ele apresentou para a gente quantos FPS que ele conseguiu nessa simulação, nessa simulação 3D, tá bom pessoal? E eu comparativo com as placas gráficas aqui embaixo nessa lista. Agora estou iniciando um teste de performance de renderização com todos os núcleos para construir essa imagem, tá bom pessoal? Tchau. Bom pessoal, agora ele apresentou uma pontuação que é referente a performance que o processador teve para construir essa imagem usando todos os núcleos. E aqui embaixo tem uma lista comparando a pontuação de outros processadores, tá bom? E agora pessoal, eu vou iniciar um teste de performance com apenas um núcleo para construir essa imagem, tá bom pessoal? Vamos ver como é o desempenho desse processador. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto